Isabela lança a isca. É que eu e o Pedro, a gente está combinando de ir para a casa de praia, a gente vai chamar uma galera. Eu queria saber se você queria ir também. Topa? Garanto que você vai adorar. Mas esta viagem preocupa a todos. Eu estou com um aperto tão grande no meu coração. Presta bastante atenção a qualquer movimento suspeito. Luz do Sol